Cabeça pra cima Olá queridos, uma alegria poder estar aqui de volta com vocês no Cabeça pra Cima, é sempre muito bom, né? Esse momento que a gente pode estar junto, a gente pode entrar aí na sua casa para falar sobre temas relevantes. Nessa retomada aqui no ano de 2017, eu quero agradecer especialmente ao Paulo Leonel, que teve aí a frente do Cabeça pra Cima, né? Nesse início de ano, e ele que diz que eu estava na moleza, estava não, viu gente? Estava na moleza não, ele é que estava na moleza agora e acabou a moleza pra ele. Mas muitíssimo obrigada Paulo Leonel, muito bom poder contar com você, garantindo programas inéditos a cada dia aqui na Boas Novas. Obrigada também a toda a equipe, né? Nossos câmeras, o pessoal da Twitter, toda a equipe que tocou Cabeça pra Cima, como tem que ser tocado. E pela graça e misericórdia de Deus. Muito bom sempre estar com você. E também o nosso agradecimento especial, nesse momento, a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado, que tem estado conosco e garantido que possamos estar no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus aqui na Boas Novas. Graças e paz pra todos vocês que nos acompanham a cada dia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é bastante interessante. Na verdade, quando a gente fala de cristão, a gente está falando de católicos, de protestantes ou, como normalmente são mais conhecidos hoje, de evangélicos. Mas é interessante porque, pra grande maioria das pessoas e na cultura popular, quando a gente fala de cristão, parece que a gente está se referindo apenas a evangélicos. Nos últimos anos, o número de evangélicos no Brasil cresceu de uma forma bastante significativa, não é mesmo? Mas a pergunta que se faz é, qual é a efetiva relevância desse crescimento? Crescemos? Crescemos. E daí? Cabeça pra cima de hoje, ele quer entrar no mérito dessa questão. E nós queremos perguntar, ser cristão faz diferença? Pra quem? Veja o nosso informativo. De acordo com vertentes teológicas, os cristãos hoje estão envolvidos pela sociedade. Por isso, a perda da identidade cristã em busca do ser e do ter tem feito inúmeras vítimas espirituais. Uma pesquisa da Unicef, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, apontou que 33 mil jovens entre 12 e 18 anos foram assassinados no Brasil de 2006 até 2012. O que a igreja tem feito em relação a esse caos social? Como fazer a diferença? Em meio à corrupção da sociedade. Para especialistas, esta geração possui uma fonte de riqueza muito grande em relação à capacidade de atingir multidões. Por isso, deve lutar por igualdade de direitos. O testemunho da igreja precisa ir além das suas paredes, da sua música e das suas festas. Precisa estar inserido no seu dia a dia de trabalho e convívio social, provocando a mudança de todos que passarem pela sua vida. Pois é, né? Talvez, diante desse informativo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, de fato, Igreja de Cristo, somos cada um de nós, né? Cristo, Ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar aquela casa de pedra com quatro tantas paredes, seja ela simples ou suntuosa. Ela vem buscar a mim, a você, a nós, verdadeiros cristãos. Ser cristão faz diferença? Para quê? Esse é o nosso tema de hoje. Para falar sobre esse tema, temos o prazer de receber aqui no estúdio, Lucas Gesta. Ele, que é mestre em História Social, é também teólogo e pastor, e, desculpa, e professor da FAECAD. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, Lucas. Agradeço o convite, é uma honra e que tenhamos um excelente programa hoje. Isso aí, muito bom ter você, jovem, né? Aqui, para a gente estar falando dessa questão de ser cristão faz diferença, né? Porque, às vezes, pode ficar um negócio assim, dizer, ah, não, mas para as pessoas mais idosas é mais fácil, né? Para os jovens, talvez seja mais difícil. E aí, é bacana a gente poder... É para o jovem quem tem que ser bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Vamos entender essa história, queridos. E também está conosco a Jennifer Costa. Jennifer é ministra de louvor da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. É também empresária. Muito bom ter você aqui. A honra é toda minha de estar aqui com você, nesse programa que eu já acompanho. E eu sei que faz diferença na vida de muitas pessoas, muitas famílias. É verdade, é verdade. Isso é uma das coisas muito gratificantes aqui da gente poder participar, né? Servir a Deus através do cabeça para cima, né? Porque a gente está aqui mesmo para transmitir Jesus, ajudar, formar opinião. Fazer a diferença. Fazer a diferença, né? Nessa busca de fazer a diferença, provocando reflexão mesmo nas pessoas. É nesse sentido que hoje a gente pergunta, né? Essa pergunta que não quer calar e não pode calar, né? Ser cristão faz diferença? Primeira coisa, primeira colocação para vocês. Uma grande confusão, né? Porque quando a gente fala em cristão, os evangélicos acham que de repente são só eles. Mas os católicos, eles dizem, peraí, eu sou cristão também. O que é essa grande confusão de quem é cristão de fato? A primeira questão que a gente deve analisar é que a igreja de Cristo é invisível. Nossos templos, nossas denominações têm placas, têm locais, têm nomes mais diversos possíveis. E não necessariamente lá dentro do templo esteja a igreja de Cristo. E pode ser que lá dentro do templo esteja quem é igreja e quem não é igreja. Isso é violento, né? O que você está dizendo tem uma profundidade, um significado que já é um primeiro ponto aí para chamar a sua atenção e mexer com a sua cabeça, tá legal? Onde tem a igreja de Cristo verdadeiro, ela causa influência, transformação e libertação. Não existe um local que um cristão verdadeiro, que seja a luz do mundo, não cause impacto, não ilumine, não salgue, não levede o fermento. A diferença é que nós, assim, num ponto de vista teológico, devemos separar quem é o cristão nominal, que está ali por inserção da família, está ali porque é um ambiente agradável, está ali porque é culturalmente aceitável ser evangélico hoje. Todo mundo quer ser evangélico. Você vai nas rádios, você vai na televisão, você vê, todo mundo usa os nossos chavons, todo mundo quer a bênção de Deus, né? Mas seguir o que Cristo quer, né? O que é ser o cristão? É seguir o Cristo. É ser quem Cristo foi. E como que a gente vê o que Cristo foi, quem ele é, o que ele quer? Só a gente pegar a Bíblia, o Novo Testamento, se quiser um resumo, se não quiser ler a Bíblia toda, Mateus 5, 6 e 7. Se a gente ler Mateus 5, 6 e 7 e aplicar, aquilo ali é ser um cristão. E só quem consegue fazer e viver Mateus 5, 6 e 7 é o cristão. Vamos já entrar no método, vamos entrar no de Mateus 5, 6 e 7, mas deixa eu ouvir a Jennifer. Mas isso que ele falou realmente é uma questão que faz bastante sentido. Porque eu me lembro num período, eu sou formada em Direito, eu estava na faculdade e na ânsia de querer fazer a diferença naquele lugar que eu estava. Porque eu sempre ouvi falar que o crente quando entra na faculdade, ele se desvia, porque tem as festas, tem a liberdade que você acaba adquirindo por você estar já com seus 18 anos, provavelmente. Então você tem aquela liberdade de ir e vir. E eu me lembro que eu não queria viver isso, eu queria fazer a diferença porque eu sabia do chamado de Deus para a minha vida. E é como ele disse, o chamado de Deus, você aplica dentro de um púlpito, dentro de um microfone, eu só vou cumprir o chamado de Deus quando eu estiver num altar. Eu só vou cumprir o chamado de Deus quando eu estiver com o microfone na mão. Eu só vou cumprir o chamado de Deus se tiver uma multidão me olhando. Não, o chamado de Deus tem que ser cumprido no bom dia que a gente dá no elevador. O chamado de Deus tem que ser cumprido no bom exemplo que a gente dá para os nossos filhos. No caso, eu não sou mãe, mas eu acho um pai tem que ser um bom exemplo para o seu filho. E eu acho que às vezes a gente deixa a desejar em tantas coisas e a gente exige tanta coisa, o essencial, que é cumprir o chamado de Deus das pequenas coisas. No ir e vir, a gente deixa a desejar. E na faculdade eu queria fazer essa diferença. E eu me lembro que eu ficava olhando e falava, gente, será que não tem nenhum crente aqui na faculdade? Eu estudava em uma grande faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro e eu vi um rapaz falando com a professora assim no final da aula, misericórdia. Eu falei, esse daí é evangélico. Aí eu cheguei para ele toda empolgada no final da aula, falei assim, vem cá, você é evangélico? Ele olhou assim para mim, eu não, eu sou da Umbanda. Eu, ah, tá. Então, realmente, os chavões evangélicos, ah, misericórdia, isso é uma coisa evangélica, cristã. Então, era um rapaz da Umbanda. A gente, a gente coloca assim, né? Exatamente, a gente coloca e a gente determina e acha que isso faz com que a pessoa seja alguma coisa. Sendo que não é simplesmente, é uma moda, né, ser cristão hoje em dia, infelizmente. Ah, a pessoa acaba se patizando, ah, eu amo aquela música, como o Zaqueu, quero subir, canta essa música para mim. Ah, eu também amo aquela música da Bruna Carla, canta para mim. Como ministra de louvor, eu toco violão e eu vejo muito isso. Quando eu estou em outros ambientes onde a pessoa não é, um ambiente diverso, como na minha empresa, faculdade, na rua, na casa de alguns amigos, eles pedem para cantar determinadas músicas porque eles gostam, se sentem tocados. Mas até que ponto as nossas canções, elas também têm feito transformação, gerado transformação na vida das pessoas? É verdade. Porque gostar de uma música, gostar de um estilo musical como se fosse mais um estilo musical, será que é só isso que Deus quer fazer através da nossa música? Ou Deus não quer usar a nossa música para gerar transformação, quebrantamento e arrependimento? Porque só o Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso. É verdade, né, música, música que nos conecta a Deus, né, que músicas que fazem, que tocam o coração do Pai e que podem abrir, né, situações dele olhar para a gente com graça, com misericórdia, essa questão toda. Ou simplesmente que o louvem, né, que efetivamente coloquem, né, gratidão no altar do Pai, essa questão toda, né? Mas muitas vezes as músicas, elas são feitas numa busca de imitação ou de segmento de ritmos. Ou às vezes o que vai pegar, né? É, ou o que vai pegar, infelizmente. É verdade, é verdade. Os evangélicos no Brasil, eles conseguiram alcançar a graça do povo. Porque o evangélico, ele consegue se mesclar. Ele usa paradigmas que vêm da Umbanda, ele usa paradigmas que vêm do Candomblé, ele usa paradigmas que vêm das religiões indígenas e cultura. Ele faz essa miscigenação, ele faz esse hibridismo. Ele não está mais restrito num tipo de hino, como eram as igrejas há 30, 40 anos atrás. Então, ele canta rock, ele canta o axé, ele canta o funk, ele canta o reggae. Então, quem vive uma cultura popular comum, consegue entender, consegue compreender. O problema é que esse tipo de miscigenação acaba não levando a ética de Cristo junto. Então, é um tipo de, hoje nós vemos por aí, o tipo de cantores evangélicos e músicas que têm surgido, que não tem nada de cristão ali. Tem uma base que é Deus está aí para te abençoar, Jesus é seu advogado, vai resolver suas causas. Que é tudo verdade, que é tudo verdade. Só que a questão é como isso é colocado, como isso é usado. Como se é colocado, como se Deus fosse um empregado, Deus fosse um agente para auxiliar a pessoa quando ela estiver fazendo alguma coisa de errado, quando estiver feito algum tipo de besteira. E só nesses momentos, né? É como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa pelo ser humano, obrigado a dar alguma coisa para nós, que ele não é, porque o seu maior presente foi Jesus Cristo, seu maior presente foi seu único filho, seu maior presente foi sua salvação, e a partir desse momento, Deus não é obrigado a dar nada para a gente. Então, é um tipo de cristianismo desprovido, literalmente, da ética de Cristo, da pessoa de Cristo. Perfeito. Eu acho que é importante a gente poder entender, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida de que ser cristão tem que fazer diferença. Tem. Precisa fazer diferença. Cristo fez diferente. Ser como ele tem que fazer, tem que provocar diferença. Mas como é e o que é a expectativa dessa diferença, né? Que um cristão pode e deve fazer, né? Será que temos feito, você diz, o ser evangélico, né? O cristão hoje, ele se mistura. Tem mais é que se misturar mesmo, né? Jesus fazia isso, ele ia para onde estava a situação mais complicada. Ele não ficava dentro do templo, ele ia para o templo, ali para buscar, né? A edificação, para buscar a conexão mais próxima com o pai, com os irmãos, etc. Mas ele era para o mundão mesmo, para fazer diferença, para ser o que a gente tanto fala, mas nem sempre consegue entender exatamente, ser sal e luz. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e quero voltar com vocês com algumas colocações aqui que eu recebi aí por redes sociais e tal e quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Especialmente, a primeira delas vai ser, até para pegar esse gancho mesmo, vai ser essa colocação de que ser sal da terra e luz do mundo, né? Como posso ser sal da terra? O crente em Cristo deve ser político em sua vida particular e secular? Já é uma primeira provocação. Vai pensando enquanto a gente vai para o intervalo, tá legal? Tá bom. Vamos lá. Isso aí, o que você acha? Você acha que ser cristão faz diferença? E eu pergunto ainda, faz diferença para quem? Faz diferença para sua família? Faz diferença para os seus amigos? Faz diferença na igreja? Faz diferença na sociedade o fato de o Brasil ter crescido tanto com o número de cristãos evangélicos? Que diferença tem feito para o nosso país? A gente percebe, nunca a gente viveu tempos tão complexos aqui no Brasil, né? Com tanta corrupção, com tanta violência, com tanta desumanidade. E nós estamos fazendo o quê? Como é que a gente pode virar esse jogo e, não sei se mudar essa história, mas fazer diferença no contexto dessa história toda, né? Antes de outra pergunta, porque isso é teaser mesmo, é para a gente ficar esperando a história. Qual é o maior desafio para vocês de ser cristão nos dias atuais? Cristão evangélico, tá? A gente parte, porque eu estou falando, quando eu estou falando cristão, eu estou falando até do cristão evangélico, só para a gente posicionar e não gerar confusão. Porque às vezes, falando de cristão, eu já recebi, poxa, vocês falam de cristão como se o católico não fosse cristão. A gente sabe que é, mas hoje a gente está fazendo uma referência ao evangélico. Qual é o maior desafio? Bem, eu penso o seguinte, o ser humano, ele não é apenas uma alma. O ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito, se for tricotomista. Se for tricotomista, corpo e alma, mas enfim. Eu, ser humano, tenho uma parte espiritual que precisa ser saciada, eu tenho uma parte física que precisa ser saciada, eu tenho uma parte psicológica que precisa ser saciada. As igrejas estão se preocupando muito com a parte espiritual, é muito bom você fazer o apelo para a pessoa ir à igreja, se converter e tal. Mas depois que o indivíduo entra na igreja, como que se dá esse tratamento? Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa pobre, fala-se muito, né? Que diferença que a igreja faz na sociedade? Então, eu moro numa favela, eu passo fome, eu sofro racismo, eu sofro todo tipo de preconceito, eu não consigo arranjar um emprego e alguém chega, não basta você aceitar Jesus que resolveu o seu problema. Que tipo de evangelho esse tem sido pregado? É um evangelho parcial, não é um evangelho inteiro. É um evangelho apenas por uma alma e se fosse assim, era o suficiente. Recebe Jesus e morre, e vai para o céu. Mas não, nós cremos em Cristo e continuamos vivendo uma vida. E onde entra o cristianismo verdadeiro, ele tem que influenciar esse indivíduo na sua sociedade, no local que ele mora, no tipo de capacidade que ele tem de estudar, acesso aos estudos, acesso ao emprego, acesso a uma vida digna. Se eu for pegar a história do cristianismo protestante, eu já começo lá em Lutero. Lutero, ele vivia numa região que hoje é a maior potência, uma das maiores potências do mundo, que é a Alemanha, mas na época era uma das regiões mais pobres da Europa. E Lutero, quando ele começa a reforma protestante, que esse ano faz 500 anos, ele, o primeiro passo que ele dá junto com o seu amigo Felipe de Melanjo, então é, do lado de cada igreja eu vou criar uma escola. E eu vou obrigar, vou conversar com os príncipes, que todos os pais sejam obrigados a colocar o filho lá na escola, os filhos. E esse ensino vai ser gratuito, mas a gente não vai só ensinar a criança a ler e escrever a Bíblia. A gente vai fazer um ensino secundário e vai ligar isso à universidade. Então ele cria o primeiro sistema mundial de ensino compulsório, gratuito e universal para todas as crianças. Com o passar do tempo, a Alemanha vai se desenvolver poderosamente. Aquela região pobre e miserável vai se tornar uma das maiores potências da Europa. Então você vê um cristianismo genuíno, que trabalhou a salvação, que trabalhou o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento político. A Alemanha já foi devastada por duas garras mundiais e uma década depois já era potência de novo. Sabe, Lucas, você está fazendo essa colocação e realmente isso é fato, né? Porque a gente não está aqui, isso é fato, Lutero, as escolas foram criadas no sentido de ensinar a Bíblia, né? Mas não só a questão do conhecimento bíblico, mas trazendo esse conhecimento para uma questão mais geral. E eu fico pensando que isso tem um impacto numa coisa que a Jennifer falou ainda há pouquinho e que se comenta muito, que os jovens, quando eles entram na universidade, especialmente quando eles entram na universidade, muitos deles se afastam do evangelho, não querem mais saber de Cristo, não querem saber da igreja, não querem saber tal, porque de repente não vem mais sentido, eles começam a confrontar a ciência com o que é dito na Bíblia e parece que não faz sentido. E eles acabam se afastando, não apenas para vivenciar as questões de companhia, de moda, disso, daquilo, mas porque parece que a Bíblia não faz sentido, né? Talvez a gente tenha que ter um cuidado maior de ensinar verdadeiramente a palavra de Deus, né? O conteúdo da Bíblia, o que significa para que você possa entender essa verdade e aí viver no dia a dia essa verdade, porque só assim eu acho que a gente consegue fazer diferença, né? Nos nossos relacionamentos, nessas questões todas, né? Uma das maiores questões que eu acredito que a gente enfrenta hoje para viver um cristianismo que de fato faça diferença na sociedade se chama religiosidade. Na verdade, a gente está se tornando meros religiosos. A religiosidade, ela tem dominado o nosso meio, porque na verdade a gente se acha no direito de condenar o outro por um pecado que você não comete, mas você comete outros. E muitas vezes, em vez de ser um lugar de cura e de restauração, tem sido um lugar de... Muito pelo contrário, as pessoas quando tem oportunidade, o jovem, por exemplo, ele já vai para o mundo, ele já vai para as coisas do mundo. Por quê? Não foi apresentado a ele um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, um evangelho que te constrange, que Paulo fala. Eu digo isso porque a minha criação, eu sou nascida e criada no evangelho, então eu sou nascida e criada com todo aquele fervor, aquela busca, eu falei em línguas aos 10 anos de idade, fui batizada com o Espírito Santo e tantas questões, então eu sempre vivi aquela busca. Mas, quando chegou aos meus 13 anos, eu entrei num conflito. Meu pai foi transferido, meu pai é militar, ele foi transferido para Natal e era uma fase que eu estava naquela adolescência, fase de rebeldia, eu não queria deixar a minha escola e eu me lembro quando eu cheguei em Natal, eu fiquei num momento muito rebelde e eu falei assim, Deus, o Senhor não está nem aí para mim, o Senhor não está nem aí para os meus sentimentos e eu rasguei o meu coração, eu fui sincera para Deus e eu acho que uma coisa que a gente tem que buscar, ensinar no evangelho é isso, as pessoas saberem que Deus é um Deus acessível, que Ele não está procurando de você palavras bonitas, é tanto que quando Ele foi ensinar a orar, Ele não falou majestoso, altíssimo, excelso, não, Ele disse pai, pai. Porque com o pai, você tem liberdade, o pai sabe quem é o filho no olhar, o pai sabe quem é o filho no andar, o pai sabe se o filho está bem ou não, é pai. Então, Ele quer gerar em nós um relacionamento de intimidade. Mas eu sempre tinha ouvido falar de um Deus rigoroso, que se eu errasse, Ele ia me castigar, que se eu errasse, Ele iria me punir, tudo é pecado, vestir isso é pecado, eu sofri a minha orelha com 18 anos de idade, então eu era extremamente, vivia naquele rigor, eu não podia nem jogar bola na rua, porque eu morei um tempo no Nordeste, lá é bem rigoroso também, então assim, e aí? E eu cheguei para Deus, eu falei, Deus, o Senhor não está nem aí para os meus sentimentos. E quando eu abri meu coração para Deus, eu tive um encontro genuíno com Deus. E o meu encontro genuíno com Deus não foi num grande congresso, não foi num grande culto ou com um grande pregador internacional. O meu encontro genuíno com Deus foi no secreto do meu quarto. Eu estava sozinha e parecia que a porta se abriu e eu senti um abraço. E depois de falar aquelas palavras tão duras para Deus, que eu falei, Deus, você quer saber, eu te odeio. Eu me lembro que quando eu falei isso para Deus, doeu meu coração, porque a palavra de Deus diz que quando a gente acha que a gente vai agredir ao Senhor, a gente não agride a Ele, a gente agride a nossa própria essência e a nossa própria alma. Existe um provérbio que fala isso. E eu me lembro que eu senti aquele abraço e era tão real que eu levantei a cabeça para ver se minha mãe ou meu pai estivessem, eles entraram no meu quarto, sendo que não era. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor e Ele disse, Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Como pode um amor me amar depois de eu dizer tantas coisas para Deus? Então é um encontro genuíno, verdadeiro. E é sempre assim, né, gente? Deus nos ama como somos. Exatamente. O que não significa que a gente deva ou vá continuar dessa forma, porque aí o amor, a reciprocidade do amor, o conhecimento desse pai, da vontade desse pai, nos faz mudar. E aí essa mudança, né? Totalmente. Essa mudança, ela afeta nós mesmos, faz diferença para a gente primeiro, né? E depois isso vai fazer diferença para o outro. Sobre essa questão da universidade, o jovem crente entra e se desvia, se desvia porque ele tem pouco conhecimento de quem é Cristo e pouco conhecimento do que é a Bíblia e pouco conhecimento do que é o cristianismo. Exatamente. Porque a universidade é uma instituição cristã. Sim. As maiores universidades do mundo, as melhores universidades do mundo são todas protestantes, fundadas por pastores, né? Harvard, Princeton, Yale, Berlin, Tübingen, se a gente for colocar, são instituições cristãs. E quando uma igreja, uma denominação, faz da pregação de Cristo, pregação de usos, de costumes, de denominacionalismos, né? Quando a pregação evangélica, a pregação de púlpito se torna, no eterno, ficar contando casos do Antigo Testamento, ficar contando casos da vida, né? E não parte o que Cristo realmente ensinou para as cartas do Novo Testamento, um ensino mais doutrinário, mais forte, porque a essência do que Cristo ensinou, nenhum filósofo, nenhum historiador, eu sou historiador, discorda. Não consegue, não consegue discordar. Se a gente for para a filosofia, já vamos para o iluminismo, vamos para o humanismo, no final eles estão querendo o que Cristo ensinou. É verdade. É amar o próximo, é você cuidar da sociedade, é você cuidar da natureza. Agora, se uma igreja tem uma postura isolacionista, se ela quer trancar os membros dentro do templo, se a criança, o adolescente aprende a vida toda, que vida cristã é aquele mundinho ali dentro do templo, se o pastor não tem conhecimento do que está falando em púlpito, não tem sabedoria, não tem uma capacidade intelectual, porque eu posso ser ignorante, sim, e ter Cristo, tudo bem. Agora eu posso crescer, eu posso cursar, eu posso estudar a Bíblia, eu posso fazer um curso, eu posso fazer um curso de teologia, tem gratuito, tem para tudo quanto é canto, todas as denominações tem, e aí o indivíduo vai para a faculdade, vê um professor que é mais inteligente, mais coerente, mais atualizado com o seu tempo, domingo ele vai para a igreja, um pastor pregando a passagem desatualizada, não porque o cristianismo seja desatualizado, mas ele prega um denominacionalismo da década, do século passado, e é isso que tem acontecido. O jovem adolescente ele vai comparar, não, realmente meu professor é mais inteligente, então ele está falando a verdade e meu pastor não é. Então é necessário que os líderes hoje se atualizem, estamos no século XXI, estamos na pós-modernidade, o nosso Zygmunt Bauman faleceu recentemente, falava da modernidade líquida. Os valores eles se dissolvem, tudo que é sólido se desmancha no ar, então se eu não conseguir me comunicar para essa nova geração, e não só de jovens, mas se a igreja não se comunica com o mundo, como você falou, a igreja ela precisa estar no mundo, ela precisa comunicar no mundo, mas não receber influência do mundo, influenciar o mundo. Exatamente. Jesus Cristo estava entre prostitutas, Jesus Cristo estava entre hipócritas religiosas, e não se contaminava, muito pelo contrário, ele gerava, ele salgava, ele iluminava, então a gente é que tem que fazer, a gente tem que fazer. Sabe Lucas, e eu queria colocar uma coisa, eu já preciso encerrar o bloco também, mas eu queria colocar uma coisa diante disso que você disse, porque é verdade. Muitas vezes você vai, você vai para a sua escola, para o seu grupo de amigos, etc., e você recebe informações que elas parecem tão contraditórias com aquilo que você está ouvindo do pastor da igreja. Mas seria, então, o momento desse jovem poder, então, por quê? Porque a gente vê a busca de informações em tantos meios, buscar a palavra de Deus, e buscar a orientação correta, e não ter a desculpa de dizer assim, ah, não, mas o que meu pastor está falando é retrógrado, é isso e aquilo, eu não vou dar credibilidade, eu vou aceitar o que outras pessoas estão dizendo. Mas quando eu vivi essa experiência, Deus falou comigo, ame a minha palavra. Eu ia para a escola, no intervalo eu ficava lendo a Bíblia, eu ia para a padaria, eu levava a Bíblia, para onde eu ia eu estudava a Bíblia. Eu criei uma paixão pela palavra de Deus, depois dessa experiência que eu vivi com ele no meu quarto, que realmente a palavra de Deus, ela te ensina como entrar, como sair, como falar, como deixar de falar. E ela te prepara para entrar na faculdade e sair da faculdade convertido, e ainda fazendo a diferença na vida de muitos ali. Porque ela te prepara para ser uma cabeça aberta, alguém que entende, alguém que entende um conceito e aplica esse conceito onde quer que esteja, alguém que não é bitolado. Muita gente acha que ser cristão é ser limitado, né? É usar antólios, mas muito pelo contrário. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos liberta, né? Porque ela nos dá o caminho adequado, o caminho certo. De maneira que a gente possa pensar e tomar a decisão de fazer ou não fazer. Aí a gente consegue fazer a diferença, não é verdade? Aí a gente consegue fazer a diferença. Eu vou para o intervalo e eu já prometi uma resposta. Eu vou para ela também. Mas eu também quero que vocês comentem isso aqui. Quero ser reconhecido como um cristão pelo que eu sou, e não por aquilo que eu não faço. Quero ser um cristão simpático aos outros, agradável, piedoso, que se entristece com a dor do próximo, mas também se alegra com o seu sucesso. Como eu posso fazer isso? Intervalo. É isso aí, queridos, né? A gente sempre aqui se depara com temas, assim, interessantes. A gente diz, ai, tem tanta coisa para falar, tanta coisa para falar. Não tem mesmo. E a gente não vai falar tudo, não. Mas a gente quer sempre deixar a nossa provocação para você. De tudo que a gente falar, que você fica aí com o bichinho na cabeça pensando, eu estou fazendo diferença, eu como cristão. Como que eu posso fazer diferença nesse mundo conturbado? Como que eu posso fazer diferença, primeiro na minha própria vida, depois na minha família, nos meus amigos, na sociedade em que eu vivo? Como eu posso fazer diferença para o meu país, né? Porque isso é próprio do cristão. A gente precisa fazer diferença, né? Precisa fazer diferença. Vamos lá, vamos, senão eu não vou conseguir fazer nenhuma das perguntas ou das colocações que estão aqui. Para mim é a primeira. O que é essa história? Todo mundo fala, né? Ser cristão tem que ser sal, tem que ser luz, sal da terra, luz do mundo. O que é isso? O que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Como é que eu posso ser sal e luz? O que é isso? Bem, na minha opinião, eu acho que ser sal e luz é realmente revelar a essência de Cristo. E a essência de Cristo não se trata de uma religiosidade ou de uma denominação, mas se trata do amor ao próximo, fazer valer todos aqueles princípios que Cristo nos ensina ser real na nossa vida. Porque não adianta nada a gente sair de um culto fervoroso, mas no domingo e na quarta-feira a gente já está xingando o nosso chefe. Que diferença? Cadê o fruto do Espírito? Cadê a essência de Cristo? Muitas vezes a gente está preocupado muito mais com os dons, sendo que dom não salva ninguém. O que salva é o fruto do Espírito. É a manifestação da vida do Espírito Santo habitando em você. E eu acho que salgar e ser luz é você ter a manifestação da presença do Espírito Santo em você numa conversa com o professor da faculdade. E eu me lembro que eu falei, Deus, eu quero fazer a diferença na minha faculdade. Porque quando eu entendi o meu chamado, foi na fase dos 18 anos e eu tinha que determinar o que eu ia fazer na vida. Se eu ia entrar para a faculdade ou se eu ia para um seminário de louvor e adoração, que era o que eu queria fazer. E eu já estava com tudo encaminhado para esse seminário de louvor e adoração. Você fica dois anos instalada naquele lugar, só estudando Bíblia, só cantando, se preparando para o seu chamado, o que eu acho essencial, maravilhoso. Mas quando eu estava vivendo esse momento, eu falei, Deus, qual é a tua vontade? Deus falou comigo, é muito fácil você ir para um lugar onde as pessoas dormem e acordam querendo Deus. Eu quero ver você cumprir o meu chamado lá na faculdade. E sabe, nesse sonho, Deus me deu eu tocando violão. Eu nunca tinha pegado no violão na minha vida. As primeiras músicas que eu cantei no violão foi no intervalo da faculdade e ali eu tive a oportunidade de pregar Cristo para muitas pessoas do meu jeito. O meu primeiro palco, minha primeira ministração de louvor foi no pátio da faculdade. Porque para cumprir o chamado de Deus e o que Deus colocou em nossas mãos para fazer, não precisa de um altar ou de quatro paredes. A gente tem que fazer a diferença onde a gente está e revelar a essência de Cristo, mostrar que a gente não é um ser abitolado, mas que a gente tem amor para dar e que Jesus ama as pessoas do jeito que elas são. E esse amor faz a gente querer ser diferente. É verdade. Eu acho que as quatro paredes, elas precisam existir para a gente se aproximar de Deus, para a gente buscar a comunhão. Para o nosso momento a sós com Deus. Mas, na verdade, Ele se revela, Ele se torna luz, é fora das quatro paredes, é onde a gente estiver, onde a gente estiver, no ambiente que a gente estiver. No Antigo Testamento tem um padrão de salvação, que é o padrão arca. Deus fala, ó, não aguento mais esse ser humano, vou passar a água em tudo, vou passar o rodo. Então, Deus comunica isso a Noé e Noé faz a pregação, ninguém crê, sua família é salva, entra na arca e todo mundo é salvo ali. E quando Ele sai, Deus fala, esse padrão não vou mais fazer nunca mais. O padrão do Novo Testamento é o padrão igreja, padrão eclésia. Eclésia vem de chamar para fora, chamar de dentro para fora. Então, não é você se trancar na arca, mas é você sair da arca e se comunicar no mundo. O que você está falando, e nesse padrão que nós vemos hoje, é literalmente o cara esquece a vida, esquece a família, esquece a sociedade, se tranca dentro de uma igreja, se tranca dentro de um templo, se tranca no retiro, se tranca no monte. E lá fora que a água passe, mas não é isso que Jesus chamou. Nesse padrão, nesse meu chamado para fora, o paradigma que Jesus institui no mundo é o amor ao próximo. E não é o amor ao próximo romântico, não é o amor ao próximo politicamente correto, mas é onde há um erro, onde há um problema, eu estou ali para ser a pessoa que vai corrigir. Então, por exemplo, eu falei dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se alguém te dá um tapa numa face, entrega outro. Se alguém te pede dinheiro no meio da rua, dá. Não nega quem te pedir emprestado. Se alguém te levar uma túnica, o manto, entrega a túnica. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Ou seja, é a graça. Então, eu tenho que... Como é que eu amo o indivíduo? Como é que eu amo minha família? Como é que eu amo esposa, marido, pai, mãe, filho, irmão? Independentemente do mal que essa pessoa me causar, eu quero o bem. Eu quero o melhor para ela. Eu quero transformar. Então, se eu sou um cristão, estou na política, eu preciso acabar com a corrupção naquele lugar. Ou eu fico ali até acabar com a corrupção, eu fico ali até ser expulso. Se eu sou um cristão, eu moro numa favela, vou botar um exemplo, tem uma igrejinha aqui numa favela. Do lado, um córrego poluído com as crianças se atirando lá, nadando, uma boca de fumo ali. E dentro dessa igreja eu estou dizendo que, ah, um dia a gente vai para o céu e está resolvido. E eu não faço um trabalho com aquelas famílias, eu não faço um trabalho com essas crianças, eu não faço um trabalho de recuperação com os drogados, com o traficante, com o adolescente que não consegue possibilidade de emprego e vai para o tráfico, que às vezes é a única possibilidade que ele tem na vida. Então, isso é amar, isso é fazer influência. Só que as igrejas estão em soças. As igrejas hoje se baseiam naquele sistema templário, se baseiam em quem vai cantar, qual vai ser o título do congresso, quanto que vai gastar para fazer um retiro. E, na verdade, fica muito focado assim, ah, quem faz a diferença? É quantas visualizações você tem no YouTube, na sua música. É o narcisismo. É o narcisismo. Ah, que de fato você, a cantora tal, ela está fazendo diferença porque ela está arrastando multidões. O ministério tal está fazendo diferença porque no YouTube ele está bombando. Sendo que que diferença é essa? A diferença é muito mais do que isso. muito mais do que simplesmente o meu eu estar em destaque, mas Cristo realmente ser em destaque. E eu acho que isso faz toda a diferença. É, por exemplo, quanto dinheiro você gastou na sua denominação para construir o seu templo? Já fez um cálculo? Quanto você gastou construindo escolas e orfanatos? Antigamente, as igrejas protestantes aqui no Brasil construíam um templo e construíam uma escola do lado, construíam um orfanato, construíam um hospital evangélico. A faculdade particular mais antiga do Brasil é a protestante, é uma das melhores aulas do mundo, que é a presbiteria lá em São Paulo. As igrejas se preocupavam em transformar o ambiente. Quem introduziu o ensino técnico profissionalizante no Brasil, para quem não sabe, foram os missionários protestantes, senão a gente estaria até hoje aí plantando café, talvez. Eu assim, e muitas vezes a gente fala essa questão, é também uma opinião muito particular minha, eu acho que a gente precisa construir templos, eu acho que a gente tem que ter igrejas, não estou falando de suntuosos, eu estou falando de confortáveis. Porque alguém precisa estar num templo, ele precisa num dia que está muito quente, ter um ambiente confortável, com ar refrigerado, com banco, que ele consiga ficar tempo sentado para ter conforto de ouvir a palavra, para ele chegar ali e poder receber a ministração. Isso, eu não estou falando de suntuosidade, eu não vou falando que todo dia tem que ser gasto nisso, mas eu entendo que isso também é importante para que a gente possa fazer a proclamação do evangelho. E ali eu penso o seguinte, salvação, né? Não, não, tudo bem, eu não quero nem, porque a gente, senão no nosso tempo a gente vai mudar para uma outra questão, mas é só para estabelecer, me perdoem, tá? Mas para a gente poder estabelecer assim, é a linha de questões e de diferenças, né? Questão de diferenças. Quero ser conhecido como um cristão pelo que eu sou e não por aquilo que eu não faço. Quero ser um cristão simpático aos outros, agradável, piedoso, que se entristece com a dor do próximo, mas também se alegra com o seu sucesso. Já reparou que as pessoas se solidarizam com nossas derrotas, mas pouco manifestam alegria quando vencemos? Às vezes dentro da igreja mesmo, né? A gente fala tanto de fazer diferença dentro das, fora das quatro paredes, mas fazer diferença dentro de casa com os pais, fazer diferença dentro da igreja e às vezes, infelizmente, dentro das nossas igrejas existem tantas rivalidades, que quem canta mais, quem tem mais oportunidade, quem faz mais, quem tem mais destaque e na verdade a gente acaba se perdendo ali dentro da casa do pai. Por quê? Porque falta o relacionamento com o pai. O filho pródigo, ele só se perdeu porque ele morava com o pai, ele estava debaixo do mesmo teto, comia com o pai, sentava na mesma mesa, mas ele não tinha relacionamento com o pai. Às vezes o frequentar a igreja não significa de fato ter um relacionamento com o pai. O relacionamento com o pai que vai nos mostrar o que de fato nós somos, porque a nossa essência ela tem que ser Cristo e a minha essência por ser Cristo não significa que eu não vá errar. Então não é o que eu faço que vai determinar quem eu sou, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Porque mesmo que eu caia, a palavra de Deus diz, se o justo cair sete vezes, sete vezes ele voltará a se levantar. Então não importa quantas vezes eu vou cair, Deus sabe que eu vou cair, Deus sabe que a minha natureza é pecaminosa, Deus sabe a minha limitação, a limitação dele é uma, a minha é outra, a sua é outra. Não é porque eu peco em determinada área, então eu tenho que condenar você porque você peca em uma coisa que eu não peco. E muitas vezes a gente faz isso para satisfazer o nosso ego e a gente se sentir mais santo, mais crente, mais poderoso do que o outro, sendo que todos nós temos as nossas limitações. A grande questão é quem nós somos em Cristo e se a gente vai cair, se a gente vai falhar, a gente sabe que nós temos um Deus, um Deus de recomeços, que Ele nos levanta de novo e Ele pode fazer da sua vida a glória da segunda casa ser maior do que da primeira. É nisso que eu creio. E não ficar apontando o dedo, mas poder olhar, olhar com amor, olhar com cuidado, com carinho e ter misericórdia, sabendo que é isso que você colocou, de repente está bom, o outro está falhando nisso, mas eu também falho, eu não sou super-homem, super-mulher, etc. Nada disso, realmente. Gente, o tempo voa, de verdade, de verdade, e a gente às vezes não consegue falar de tudo o que a gente quer. Eu já preciso de novo, é para o intervalo e vou para o nosso último intervalo, e aí eu quero... Mas vou para o intervalo, aí eu faço a pergunta para vocês, vamos lá. Hoje aqui a gente falando sobre ser cristão, faz diferença? Deve fazer diferença? E a nossa grande provocação é, você já sabe, em relação a você, porque é em relação a nós mesmos, para que a gente possa parar e refletir o que significa ser cristão e como eu posso fazer diferença nesse mundo atual. Nossos convidados disseram aqui, é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro. Na verdade, a gente sempre está vendo o outro e a gente precisa de um espelho para se ver. Por isso, é tão difícil a gente ver as nossas próprias limitações e defeitos e a gente ver muito mais do outro. Então, é por isso que o senhor recomenda que a gente se conheça, que a gente se modifique, para poder, aí sim, modificar os outros. Um telespectador disse para mim o seguinte, que pessoas, normalmente os evangélicos, eles acham que por se tornarem evangélicos, eles se tornam superiores às outras pessoas. Por que isso acontece? E são superiores, na opinião de vocês? O que você acha? Não, de maneira nenhuma. O fato de eu me tornar evangélico me faz apenas um ser humano evangélico. O fato de eu ter encontrado a Cristo me faz um ser humano a caminho de ser quem Deus criou para ser, que é o ser humano. O paradigma que a gente tem que ter é o do bom samaritano. Jesus Cristo, ele lança essa parábola muito interessante. Um homem foi espancado, foi assaltado, estava morrendo no meio de um deserto. Passou um doutor da lei, alargo, olhou e deixou para lá. Passou um sacerdote, alargo e deixou o judeu lá espancado. Passou um samaritano e, na hora, tentou tratar das feridas, deu socorro inicial, levou ele para o médico, deu hospedagem, deu tudo o que ele precisava para se recuperar. Essa que é a parábola de como eu devo ser um cristão. Se eu sou um bom samaritano, eu não vou ser altivo, eu não vou apontar o dedo, eu não vou buscar interesse, porque tem gente que quer evangelizar para botar a gente dentro da igreja. Já evangeliza com interesse. Tem igrejas que dão cesta básica para a pessoa ir para a igreja. Se não for para a igreja, corta a cesta básica, deixa morrendo de fome. O cristão, ele está aqui para amar. Se a pessoa quiser se tornar cristão igual a ele, se quiser ir para a igreja dele, não é, isso aí é com o Espírito Santo, não é comigo. Estou aqui para amar, estou aqui para me dedicar pelas pessoas que estão em volta. Estou aqui para tentar influenciar a minha cidade, influenciar a minha rua, o meu bairro, a minha escola, a minha universidade, a minha família, a minha vizinhança, independentemente. E o bom samaritano fez o quê? Fez aquilo que aquela pessoa precisava para sobreviver. Amor. Recuperar. Então, já dizia, Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Se gritares, gritarás com amor. Se calares, calarás com amor. Se o amor for o início do seu sentimento, está resolvida a questão. O amor de Cristo. Isso é tão forte, porque até quando você repreende, se você repreende alguém por repreender, vai fazer diferença, mas se você repreende com amor e para que aquilo se torne relevante, e que haja uma correção, faz toda a diferença. O princípio da relevância da igreja cristã é amor. Se a igreja se pôr a amar, agora se a igreja se põe a só converter para trazer gente para dentro, para transformar outras pessoas em evangélicos, ela não salga. Ela vira nada. Se ela não planta as sementinhas de mostarda dela... Não adianta, né? E como a gente vai se sentir superior se a palavra de Deus mesmo fala que é para a gente considerar o próximo como superior a nós mesmos? É, 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 Jesus ensinou isso para a gente, né? Jesus ensinou, ele deixou toda a sua glória, abriu mão de si mesmo. E o mais altivo é aquele que serve, né? E não aquele que é servido. Jesus nos ensinou isso. Tomou a forma de homem e foi até o fim, até a morte de cruz. É isso. Que é o maior exemplo do que esse. E tem cristão querendo ser Deus, né? Se Deus quis ser homem, se transformou em homem. É isso aí, é isso aí, né? E basta a gente fazer isso. Por isso que ser cristão tem que fazer diferença, porque ser cristão, como vocês disseram, é ser o espelho de Cristo, é seguir a Cristo, né? E se a gente se torna o espelho de Cristo, não tem como não amar o próximo, né? Não fazer diferença, não ajudar, não transformar, não amar, na essência, amar. Queridos, olha, brigadíssima pela presença, pela participação de vocês. Uma delícia conversar com vocês, né? Um assunto que com certeza tem muito, muito para a gente poder ficar aqui refletindo nas mais múltiplas dimensões, efetivamente. Sua despedida, comentário final para o nosso telespectador. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para você que está nos assistindo que a essência de Cristo, ela venha realmente fazer a diferença, venha fazer, venha ser o que te move, o que te movimenta, o que te faz ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Um marido excelente, uma esposa excelente, que venha ser a essência de Cristo, que venha realmente te mover. Porque o nosso olhar tem que ser para ele. E quando a gente olha para ele, a gente vê o quanto nós somos tão limitados. E um salmista disse, quem somos nós para que ele nos visite? Mas ele não só nos visitou, ele escolheu habitar em nós. E se ele habita em você, que você venha ter o olhar de amor para todos aqueles que estão ao seu redor. E não olhar de crítica. Amém. E se ele habita em você, você consegue espelhar e praticar os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Se você não está praticando, cuidado, pode ser que o Senhor não esteja habitando efetivamente em você. E uma coisa só para concluir é... Seu tempo acabou. Ame a palavra de Deus. Que eu acho que esse é todo, que faz todo sentido. A gente acaba não amando a palavra de Deus, já que é tudo mastigado. Isso aí. Tem que se aprofundar nela. Exatamente. Sua despedida, Lucas. Bem, quero agradecer. É um prazer, uma honra estar aqui. Quero deixar para os ouvintes o seguinte. Se você quer ser um cristão, viva a vida do Cristo. Se você quiser ser um cristão, conheça quem foi o Cristo e viva a vida dele. Se você não está disposto a dar outra face, a caminhar mais uma milha, a se dedicar ao próximo. Se te disseram que ser cristão é outra coisa, sai da igreja o mais rápido possível. Tá? No último capítulo da Bíblia, Apocalipse, diz o seguinte. Quem é santo, se santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Se você não está disposto a pagar o preço de viver a vida do Cristo, você está perdendo tempo dentro da igreja. E você está atrapalhando quem está lá dentro. E você está atrapalhando sua vida. Vai curtir sua vida. Porque Deus não é bobo. Deus conhece o seu coração. E não é pelo fato de você frequentar um sistema, uma denominação, um sistema religioso, que você vai para o céu. Então, se você não está disposto a morrer, a vida cristã é cruz, a vida do cristão é morrer para esse mundo, morrer o tempo todo, é viver a vida do Cristo. Viva a sua vida. Agora, se você está disposto, mas tem pouca força, o Espírito Santo vai te fortalecer. Leia a palavra, ore e Deus vai te usar poderosamente. Nele, a gente vai buscar forças para poder viver essa vida de Cristo e fazer diferença. Porque, com certeza, quando nós estamos cheios do Espírito, nós fazemos diferença. Isso é o que o Senhor espera. E aí, cristão não é aquele que está numa igreja evangélica. Cristão é aquele que, como já foi dito aqui, vive o Cristo. E tem Ele como espelho da sua própria vida e das suas atitudes. Muitíssimo obrigada a vocês. Mais uma vez, obrigada a você que participou conosco. Obrigada demais pela sua presença. Fica com a boa música da Josemirtes, que canta para a gente, encerrando o programa de hoje. Paz. Quando penso que estou fraco, o Senhor vem pra me fortalecer. Quando penso que estou frio, vem com o Seu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. 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 Obrigado.